A gente aprendeu a letra no sentido da teologia, talvez por um bom tempo a gente aprendeu determinadas coisas na palavra de Deus, mas sem a total compreensão espiritual daquilo que Deus queria falar com você. Então peça nesse momento agora, levante a sua voz em oração e peça Senhor nessa noite, eu quero ter os meus olhos abertos, eu quero ter os meus ouvidos abertos para o reino espiritual, porque eu quero ouvir não a letra que mata, mas eu quero ouvir o Espírito que vivifica, eu quero ouvir a tua palavra que me traz vida, que me traz vida em abundância, eu quero ouvir a tua voz nessa noite, eu quero ouvir o teu Espírito, porque o Senhor está aqui neste lugar, então Senhor em nome de Jesus nós iniciamos ó Deus esse tempo, declarando que nós cremos na tua presença neste lugar. Ah Espírito Santo de Deus, como é bom saber que tu estás em nós, que tu operas em nós e que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas, não apenas nessa noite, não apenas neste lugar, mas o Senhor tem transformado as nossas vidas, por isso nós te pedimos que como também diz a tua palavra, que o Senhor transforma as nossas vidas de glória em glória, então nós te pedimos Senhor, derrama a tua glória aqui nessa noite, derrama Senhor a tua presença, derrama Senhor o teu Espírito e nós queremos sair daqui tocados ó Deus pela tua glória, pela tua presença, pelo teu sobrenatural, por isso Espírito Santo de Deus vem transformar as nossas vidas nessa noite, para que realmente nós possamos prestar um culto que suba como aroma, como cheiro suave ao Senhor, em nome de Jesus Espírito Santo gera esse ambiente nas nossas vidas, esse ambiente em nós ó Pai, porque nós queremos te adorar em Espírito e em verdade, por isso entregamos esse tempo Senhor, somente a ti, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, vamos adorar o Senhor, amém. Aleluia, 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 nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida, sem ti não irei, sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe ir, sair da tua presença, sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe ir, sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória. Mais que a própria vida Deixa ser a geração que busca A sua glória Mais que a própria vida Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos deixes Sair da tua presença Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos deixes Sair da tua presença Oh 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 Sem ti não irei Sem ti não irei E não nos deixe sair da tua presença E sem ti nós não daremos um passo Nós não entraremos sem o teu senso Sair da tua presença Sim Senhor Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um Rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E tremer com sua voz E tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Eu cantarei Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver O começo e o meu Deus Três se formam em um Filho, Espírito e Pai O Cordeiro e o Leão O Cordeiro e o Leão O Cordeiro e o Leão Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus 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 Eu cantarei Quão grande é o nosso Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Vamos declarar sobre todo o meu nome Sobre todo o nome é o seu Tu és digno Tu és digno de amor Eu cantarei Quão grande é o meu Deus E sobre todo o nome é o seu Tu és digno de louvor Eu cantarei Quão grande é o meu Deus E sobre todo o nome é o teu Jesus Tu és digno Se Ele é digno Se Ele é digno Eu cantarei Quão grande é o meu Deus Eu A honra A glória A força E o poder O poder ao rei Jesus E o louvor A honra A glória A glória A glória A glória A glória A glória A força e o poder ao rei, Jesus Meu louvor ao rei, aquele que é digno E digno de glória e honra Levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar Digno de glória e honra Levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar Por que grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Então a igreja declara Por que grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Digno de glória e honra Por que grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Por que grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Sim Senhor Sim Senhor Sim Tu és grande Exaltado Tu és Exaltado 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 Tu és Exaltado Tu és Exaltado Tu és Exaltado Tero Exaltado Tu és E eu sou todo o seu Me aproximei e permaneci No teu olhar me consumi E eu sou todo o seu Forro em teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores 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 Me aproximei e permaneci No teu olhar me consumi E eu sou todo o seu Eu aproximei e permaneci No teu olhar me consumi E eu sou todo o seu Forro em teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores 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 Oh! Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar E pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar Aleluia! Levantem as suas mãos Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar E nos tornamos responsáveis Sim, Jesus A chama não vai apagar A chama não vai apagar Aleluia! Sim, sim, sim Sabe uma das coisas mais importantes Quando a gente vem cultuar ao Senhor Na coletividade Que a gente precisa carregar no nosso coração É a gente quebrar Todo conceito religioso De ajuntamento Religiosamente falando A gente aprendeu a se ajuntar E às vezes Nós não temos um senso De propósito Do porquê estamos aqui É por isso que Paulo Ele fala muito claramente Aos corintios Dizendo que a gente precisa aprender A discernir o corpo É por isso que ele também fala Que o nosso culto Ele é racional Ele não está dizendo Que a gente vai racionalizar a fé Não, ele está falando De um culto que tem um entendimento Por que eu estou aqui? Com a razão Qual que é o sentido De eu me ajuntar aqui? Então essas coisas Elas são imprescindíveis Para a gente viver A realidade De encontros Coletivos diferentes E às vezes A falta da compreensão Não prepara um ambiente Para que ele se manifeste Quando a coletividade Ela compreende Gera um ambiente Automaticamente É por isso que ele disse Olha É Fiquem aí Até que do alto Vocês sejam Revestidos de poder Observe que tinham Mais de 500 pessoas ali Mas apenas 120 pessoas mais ou menos Conseguiram entender aquilo E porque que elas conseguiram entender Só elas conseguiram Desfrutar Então a compreensão Dos ambientes Que nós estamos inseridos Que nós estamos inseridos Precisa Precisa encaixar Na nossa mente Você não veio a mais uma reunião Eu quero te Quero te deixar Ciente disso Você não está em mais uma reunião Comum Você não está em mais uma Quarta-feira Comum Porque todas as vezes Que a gente se reúne No nome dele Esse lugar Nunca pode ser comum Quantos conseguem entender isso? Estar aqui Não pode ser comum O seu coração Precisa Sabe Enfervescer Pela chama Que está presente aqui Não tem como No ambiente desse Você tratar Na sua normalidade De forma comum Porque esse é um ambiente Onde muitas realidades Podem ser transformadas aqui Esse é um ambiente Onde muitas chaves Na sua vida Podem ser viradas hoje Tipo Olha para o teu irmão E diga assim Meu irmão Quem sabe é hoje Saiu de casa Meio despretensioso Tipo assim Não Quem sabe é hoje Só que assim Deus não faz Para quem está alheio Deus Ele espera Que você esteja Que você esteja Pelo menos Atento Ao que diz respeito A esse ambiente Há um ambiente De graça e favor Liberado sobre esse lugar Nessa noite Eu quero saber Quem está disposto A se entregar A esse ambiente Porque depois Que a gente discerne Sabe qual é o próximo passo? O próximo passo É você se entregar A esse ambiente É por isso que Culto não é O que você veio receber Culto É o que você veio Entregar para ele O que você trouxe? Tem gente que está cantando Eu não trouxe nada Para a mesa Deixa eu te falar Nos encontros com Deus Em forma de culto Nós é que entregamos Para ele É você que entrega O seu sacrifício O nosso culto Ele é sacrificial Sabe? É por isso que Davi Ele disse Que ele entregava O seu tributo De louvor a Deus O que é tributo? Tributo é aquilo Que você Que tem um preço Tributo é aquilo Que tem um valor Então eu não vou A Deus Sem valor Eu não vou a Deus Sem levar nada Nas mãos Para entregar a Ele E isso não tem a ver Só com dinheiro Isso tem a ver Com a condição de vida Eu não sei Como você chegou Aqui hoje Mas eu vou te garantir Uma coisa Você pode sair melhor Desse culto Não Só alguns irmãos Entenderam Você pode sair melhor Desse culto E não depende De Deus Porque Ele já está aqui Ele já quer fazer Então depende de você Pastor depende o que de mim? Seus níveis de entrega O que você vai entregar Para Ele? Eu sinto que a gente Precisa continuar Adorando mais um pouco Orando mais um pouco É uma presença gostosa Que eu não sei Se você está Está ligado Liga a tua tomada Aí agora Em nome de Jesus Liga ela Fecha os seus olhos E adore a Ele Isso Você é livre Levanta teus braços Se ajoelha Se joga no chão Se entrega Mais uma vez Seja hoje Seja agora Vem derramar O teu Espírito Seja hoje Seja agora Vem derramar Seja agora Seja agora Vem derramar Vem derramar Vem derramar O teu Espírito Seja hoje Vem derramar Vem derramar O teu Espírito Eu fogo em seus olhos Vem derramar Queimou 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 Todos os outros Amores Queimou Todos os outros Amores Até que não rete nada Vem derramar Eu ainda tenho lenha Pode vir Queimar Sim, Senhor Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Sim Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Eu ainda tenho lenha Eu ainda tenho lenha Sim, Jesus Sim, Jesus Tu és o autor da vida Nós estávamos mortos Em nossos delitos e pecados Quando nós estávamos Nas garras de Satanás Nós oferecíamos Com todas as nossas forças Os nossos corpos Para o pecado E hoje Que as Tuas mãos De graça e favor Nos arrancou Das garras Do diabo Nos tirou Do charco De lodo E nos firmou Os pés Sobre a rocha Nós queremos Entregar Toda a nossa força Todo o nosso Entendimento Não tem como Isso se tornar Normal Se Tu estás Não tem como Esse ambiente Ser normal Se a Tua presença Está aqui Jesus É nesse ambiente Que os enfermos São curados Dorabacassorabacalá Segura Segura É nesse ambiente Onde a depressão Vai embora É aqui na Tua presença Onde a tristeza Salta de alegria É aqui na Tua presença O faminto É alimentado Tem alguém Tem alguém que pode entender isso E da glória E da glória a Deus Comece a orar Agora Deixe o Espírito Santo Fluir Onde você está E agora Levante as suas mãos E expresse A sua adoração A Ele É aqui É aqui É aqui Onde o perdido É achado Onde ele acha O destino Da sua vida É aqui É aqui Onde o pródigo É aceito De volta A casa Do seu pai É aqui Onde quem caiu É levantado De novo É nesse ambiente Que o justo Cai Mas ele se levanta Sim Sim Eu quero saber Onde que tem gente Que decidiu Não ser mais normal Se você decidiu Não ser mais normal Levante a sua voz agora E glorifique a Ele Isso A casa é sua E vem queimar tudo em mim Vem, vem, vem Pode entrar Se entra Entra E vem queimar Nos tornamos responsáveis Nos tornamos Irresponsáveis A chama não vai apagar Não, não, não Nos tornamos Não feche o coração Responsáveis A chama não vai apagar Não feche o coração Você está no ambiente Da presença de Deus Abra seu coração Aleluia 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 Segura Cobre o teto Desse lugar Jesus Eu sinto anjos Ministradores Passando aqui Eu não estou querendo Animar algo Sobre você Eu não estou mexendo Com as suas emoções Há uma fumaça Passando por aqui Da glória de Deus Solta o tecladinho Solta o tecladinho Que glória Tem alguém que fala em outras línguas? Fale agora Receba 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 novas línguas agora Receba Já está autorizado Você pode falar Eu não estou mexendo 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 Amém. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Pessoas chegaram aqui aflitas. O Senhor está tirando como a luva de você a aflição do teu coração agora. Pessoas que chegaram aqui desesperadas. Hoje. Estou falando aqui e agora. O Senhor está tirando o teu desespero e está colocando esperança aí dentro de você. Espírito do vivo Deus. Se manifesta aqui. Comece a queimar no ventre como fogo agora. Que o ventre comece a queimar. O teu ventre vai começar a queimar aí agora. Eu vejo um fogo queimando no teu ventre. Receba. Receba. É. É. Sim, Espírito. Tem muita gente aqui que as suas arpas já estavam encostadas, penduradas, cheias de poeira. Assim como no Salmo 137. Os seus inimigos já estavam zombando de você, dizendo, cadê Cante? Mas a tua aflição era tão grande, a tua pressão era tão grande, que você pendurou as suas arpas. Não tinha mais cântico de louvor em tua boca. Mas o Senhor nos libertou do cativeiro, por isso que o Salmo 126 diz que... Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, o Senhor está restaurando a sorte de algumas pessoas aqui hoje. Ficamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de risos e os nossos lábios gigânticos. Aquele que saiu andando e chorando vai voltar com os seus molhos e com os seus feixes. Cânticos de louvor, o Senhor está colocando na boca de algumas pessoas aqui agora. A tua arpa está saindo da poeira dela agora. O Senhor está tirando a poeira e está te dando novos cânticos de louvor. Havia pranto, havia choro, havia tristeza. Agora o Senhor está pondo cânticos. Que noite profética. Aleluia. 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 Deus da minha vida Há um cântico novo Há um cântico novo O hindo do seu trono Uma melodia que cura Uma canção de libertação Uma canção de redenção Cadeia sendo quebrada Ele pôs em mim um cântico novo Uma nova canção em meus lados Tu tens espaço aqui Jesus Tu tens espaço nesse ambiente Jesus Os milagres tem espaço aqui Pode acontecer milagres Que venham os milagres Venham Venham Eu chamo os milagres agora Venham os milagres Eu te chamo milagres Venha aqui E foi dada autoridade Para chamar os milagres Então eu chamo os milagres Venham 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 Eu sinto uma impulsão muito forte Para falar isso Que eu vou falar agora As vezes nós estamos Mais habituados A usar a nossa boca Para chamar o que não é para chamar Do que o que é para chamar Necessariamente Quando eu estava dizendo Eu chamo os milagres O Espírito Santo Eu disse Ensina eles Tem muita gente Que não sabe usar a sua boca Para chamar o que te pertence O Senhor nos deu autoridade Para com a nossa boca Matar ou trazer a vida Com a tua boca Meu irmão Você mata Ou você traz a vida De uma fonte Não pode sair água doce Salgada Ou você está usando a sua boca Para gerar vida Ou você está usando a sua boca Para gerar morte Eu senti muito forte No meu espírito Muita gente aqui Que está precisando Dentro de casa Começar a chamar As realidades espirituais Pastor que negócio místico Não, não é místico São ambientes No espírito Que só os espirituais Conseguem entender Se você não é uma pessoa Que tem o costume De andar com a vida no espírito Eu não estou dizendo Que eu sou essa pessoa Super espiritual Eu estou querendo te dizer Que essa é uma realidade Que de fato é real Ela existe Ela acontece Estou querendo te dar Um minutinho para você Fechar os seus olhos E começar a chamar O que precisa ser chamado Chama os milagres Começa a chamar agora Chame mesmo Vem a minha cura agora Agora não sejam tímidos Abra sua boca Chame Está vendo Você tem vergonha De abrir a boca E dizer Eu chamo os milagres Agora Eu chamo a libertação Do meu marido Agora Eu chamo a transformação Dos meus filhos Agora Eu chamo a libertação Eu chamo a libertação Da minha família Agora O que é que você precisa Chamar agora Comece a chamar aí Agora Chame, chame Abra a boca E chame Me cobrir Flua ao rio De vida Aqui E a verdade do teu Vem em mim Vem com o peso da tua glória Aleluia Vem com o peso da tua glória Aleluia 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 Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Esse ambiente não pode ser normal Nunca É triste ver que Alguns ajuntamentos Se tornaram normais Você aprendeu a ouvir Precisamente Só para receber uma boa palavra Nesse ambiente Tem sim uma boa palavra Mas é mais que isso É mais que isso Diga para o teu irmão É mais que isso Irmão Vamos ofertar ao Senhor Jesus Nessa hora Amém Prepare aí a tua oferta Prepare o teu coração generoso Existe uma graça Sobre as nossas vidas Sobre a minha Sobre a sua vida E essa graça Ela nos habilita A desenvolvermos Um coração generoso Generosidade Ela não é fruto Da nossa carnalidade Generosidade É fruto da graça De Deus Quando você Recebe a graça De Deus Ele te dá Um dispositivo Chamado Generosidade É por isso que A graça É um favor Sobrenatural Para que a gente Possa andar Dá muito Dá pouco A generosidade fala Eu vou falar sobre você Ter uma disposição É uma disposição É uma força ativa Dentro de você Para você fazer Voluntariamente Por isso Pega a tua oferta Se você quer fazer no Pix Está aqui o Pix QR Code As maquininhas Se você quer depositar no Gasofiláceo Fica de pé E vem cá Trazer a sua oferta Vem fazer a sua oferta Queremos o teu nome engrandecer E agradecê-te E agradecestes Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és um Deus eterno Sobre toda a terra Em céu Grande É o Senhor E nos digno de novo Na cidade do nosso Deus Tem um santo monte A alegria de toda a terra Grande 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 É o Senhor E que nos tem Nossa vitória Sim, Jesus Muito obrigado, Pai Que nos ajuda Com o outro Muito obrigado Pelo teu favor Te louvo Amém Gênesis Gênesis 30 37 Gênesis capítulo 30 Versículo 37 Gênesis 30 37 Diz assim Tomou então Jacó Varas verdes De álamo De aveleira E de plátano E lhes removeu A casca Em riscas abertas Deixando aparecer A brancura Das varas As quais assim Encochadas Pois ele Em frente Do rebanho Nos canais de água E dos bebedouros Aonde Os rebanhos Viam Para Descedentasse E conceberam Quando vinham A beber E concebiam Rebanho Diante das varas E as ovelhas Davam Crias Listadas Salpicadas E malhadas Eu acho Que é só Até aqui Só até aí Boa noite Irmãos Todo mundo Está bem Não sei Se é impressão Mas está quente Não está Não ligaram Esse trem Ligaram Marcelo Está zero E o que houve Sangue Do cordeiro Está bom Irmão Se abana Esse é um texto Que Eu tenho certeza Que não tem Um cristão Que nunca tenha ouvido Sobre esse texto Essa é uma história Na verdade Que eu acho Que não tem Uma pessoa Que Possivelmente Está aqui Nessa noite Que já não ouviu Algo sobre esse texto Só que A Bíblia Ela tem o poder De se renovar Todas as manhãs Não sei se já aconteceu Com você De você ler um texto Ontem à noite Deus fala contigo ali Se acordar de manhã Você lê o mesmo texto E você já tem Um entendimento diferente Do que você teve Ontem à noite É como se A água da palavra Ela vai renovando O mesmo texto Que você lê Porque a palavra Se renova Ela é um espírito De vida Jesus próprio Disse que as suas palavras São espírito e vida Então ela tem vida É por isso que Quando eu falo Ela sai da O que eu falo Sai da minha boca Em forma de palavras E essas ondas sonoras Quando entram Pelos seus ouvidos Que entram dentro de você Não são mais palavras É um espírito operante Que está aí dentro Agora Eu falo palavras Mas o que você recebe É um espírito Que opera É por isso que É muito importante Você prestar atenção Quando Jesus Em alguns momentos Ele falava E dizia assim Quem tem ouvidos Ouça O que? O que o espírito Está dizendo Por que ele está assim Fazendo um alerta Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Porque ele Ele carregava Essa compreensão De que o que ele falava Poderia sair Em forma de palavras Da sua boca Mas quem ouvia Não ouvia palavras Palavras Quem ouvia Recebia um espírito Vivificante Um espírito operante E aí Quando esse espírito operante Através da palavra Que foi falada Nos acessa Acha o espaço A gente começa a desfrutar De realidades Transformadoras Então baseado Nesse texto Eu quero falar Sobre Realidades Que são muito Pontuais E pertinentes Para esse nosso momento Essa nossa Realidade atual E eu Tenho percebido Muita gente preocupada Meu Deus Será que Já é o fim do mundo Será que Jesus já está voltando E eu percebo Que Há uma certa aflição Na mente De algumas pessoas De alguns irmãos Eu penso Que É Quem não está Preparado Vai ser tomado Surpresa Mas quem está preparado Embora ele vai vir Como um ladrão Não vai ser uma surpresa Porque o fato De você estar preparado Isso Desrespeita Que você já o aguarda E Esse texto Ele Para mim É um dos meus Prediletos Na Bíblia Porque Quem nunca foi Um jacó Um dia Todos nós Já fomos um jacó Mas pela misericórdia De Deus Ele nos transformou Israel Tem Israel Aqui Gente Vocês estão animados Irmãos É porque assim Tem leituras Que quando a gente faz A pessoa já fica assim Meu Deus O que é que já vem aí Calma Fique tranquilo Vai ser gostoso Essa história De jacó Ela tem alguns Apontamentos Importantes E um deles É a minuciosidade Que esses Dois primeiros Versículos Carregam Eu vou fazer questão De lê-los Só para a gente Poder Aprimorar isso Na nossa mente Ele toma Varas verdes Varas o que? Grave isso Varas verdes Só que ele Especifica Que tipo de vara Ele estava Utilizando Varas de álamo Aveleira E plátamo Então são Varas Uma diferente Da Uma diferente Da Outra E ele diz Que removeu As cascas Deixando Riscas abertas Até que apareceu A brancura Ponto É sobre isso Que eu vou Peregar Nesta noite Abra sua Bíblia Em João 15 e 8 Coloque aqui João Evangelho 15 e 8 8 Nisto É glorificado O meu Estou aqui gente Amém irmãos? Vocês podem vir comigo? Tá Nisto é glorificado O meu? Em que? Em que? Dez Muito Fruto Quem quer glorificar Deus aqui? Quem quer glorificar O Pai? Pronto Ele está dando A receita Tem gente Que Parece que Acha que Glorificar A Deus É com Seu dom É com Seu talento As vezes Eu tenho até Um excelente dom Mas o meu dom Não frutifica Para Deus Posso até Ter um grande Talento Mas o meu Talento Ele não frutifica Para Deus Talvez Ele frutifica Para mim mesmo O desejo De Deus Ser glorificado É quando A gente Passa a dar Muito Fruto Para Ele Aí Ele diz Depois que a gente Dá muito fruto Assim Vocês se tornarão Os meus Discípulos Rapaz Preste atenção Ele está tentando Mostrar E aqui é o próprio Jesus Falando O capítulo 15 De João É o próprio Jesus falando Ele começa dizendo Eu sou a videira Verdadeira Vós sois os ramos Aí Ele diz Todo ramo Que estando em mim Eu podo Para que dê Muito fruto Aí Ele diz E todo ramo Que estando em mim Que não está dando Mais fruto Ele vem e corta Eu confesso Para você Que por muito tempo Eu achava Muita Falta de piedade Da parte de Deus Porque assim Por que que não cuidou Ali para que aquele galho Para que aquele galho Desse fruto Porque quando um galho Não dá fruto Isso sinaliza Quem tem planta Em casa Sabe do que eu vou falar agora Sinaliza Que aquele galho Ele já não está mais ligado Ao tronco O tronco O tronco está ligado A terra Onde recebe a seiva Da terra A seiva É o nutriente Que o ramo precisa Para ele frutificar Mas se o galho Não está mais ligado Ele pode estar ali Mas não recebe Mais a vida Do caule E se não recebe Mais a vida Do caule Ele está só Ocupando o espaço De um outro Que pode nascer E dar fruto Então quando Ele diz Que vem e corta Não é maldade Ele está preservando O todo Porque se você não tira O que não está mais conectado Aquele lugar Pode infectar os outros Pastor E quem está dando fruto Ele diz que vem e poda Isso Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo Que não é maldade Podar Quem está dando fruto Porque quando Ele poda Está escrito Ele poda Para que dê mais Então a poda Não é maldade É incentivo Então é tipo assim Sabe essa situação Que você está sentindo Como se você Estivesse sangrando Doendo Parece que tem Uma maldade de Deus Aí Parece que você Nem está na mão de Deus Parece que você está Na mão do outro A sensação que tem É que como que Deus Me ama Me guarda Me protege E eu tenho que passar Por esses interpéries Por essas coisas Como que isso é amor? Então Ele está tentando mostrar Que às vezes Alguns cortes São necessários E não é A maldade Do agricultor É o agricultor Que sabe Que aquele galho Tem o potencial Para dar mais fruto Então Ele precisa Podar Porque Ele está vendo Que o que você está Produzindo ainda Não é O suficiente Que corresponde A quem você é Ele sabe Até onde você pode Ir Mas às vezes A gente se conforma Porque a gente viu Que alguns frutos Já foram gerados A gente acha Que a gente já deu tudo Então Ele pega Vai lá E Corta Alguns galhos Que só são O impedimento Mas o que isso tem a ver Com Jacó? Vamos lá O que Jacó está tentando Mostrar para a gente É que É que É muito bom A gente ser Edificado E consolidado No corpo É muito bom A gente ser cuidado É muito bom A gente viver A vida da igreja É muito bom A gente desfrutar Do café Da comunhão É muito bom A gente desfrutar Dessa harmonia Isso é igreja Isso é a vida Da igreja É muito bom Desfrutar Dessa vida De igreja Aonde a gente Desfruta De comunhão De harmonia Só que a gente Precisa carregar Uma compreensão De que A igreja Ela não é Apenas Um agente Gerador De vida A igreja Ela Tem Uma missão Porque se a gente Só vive a vida Da igreja E não desperta Para o senso De missão A gente não vai cumprir O propósito da igreja O propósito da igreja Não é só Gerar a vida Da incomunhão O propósito da igreja É dar um outro passo Chamado Missão A igreja tem uma missão E é a missão Que dá senso de propósito A vida da igreja Quando a igreja Ela não tem o senso De missão Ela não consegue Desenvolver propósitos A gente vive só Para o ajuntamento A gente só vive Para os encontros Mas a gente Não desenvolve Um propósito Por quê? Porque não tem uma missão Não entendeu A sua missão E aí Jacó é colocado Dentro da casa De um cara Chamado Labão E a verdade Desse texto É que Todo mundo sabe Quem era Jacó Na sua enganação Nas suas trapaças Engana o pai Engana o irmão Engana um Que é enganar Deus Jacó é alguém Que tenta Gerar Gerar Experiências espirituais A partir da sua carne Deus fala com ele Em Betel Diz assim Olha Vou te dar esse lugar E tal Deus está fazendo Um monte de promessas Dizendo Vou contigo Você vai Eu vou Eu vou Te acompanhar Vou te proteger Vou prover Vou guardar Aí quando Deus Termina de falar Ele olha assim Pega um pote de óleo Unge o lugar E diz assim Se tu és comigo Me dá um cito Cara Deus acabou de falar Para ele Que era com ele Se Deus já falou É suficiente Não é necessário Mais sinais E provas Porque A fala de Deus Basta Quando Deus diz Basta Quando Deus fala Basta Tem gente que fica assim Deus falou É eu tenho que buscar Algumas confirmações Do que Deus falou Não Então você não confia Em Deus Você não confia No que ele disse Você não confia Na fala dele Porque assim Alguns homens Na Bíblia Pediram confirmação Mas isso não é Uma regra Se alguns homens Pediram confirmação Na Bíblia E está ali escrito É para a nossa instrução É Deus querendo Nos arrancar Da nossa condição De incredulidade E de infantilidade Para a gente desenvolver Uma relação Madura E íntima Com ele Ele tentando dizer Eu quero andar com você Em uma relação Onde aquilo que eu digo Para você é suficiente Você não precisa Ficar pedindo E esperando provas Então Jacó Ele queria criar uma relação Com Deus E viver realidades espirituais A partir Das suas ações carnais E Deus não se move E Deus não se move aí Ele não se produz Na carne As realidades espirituais São produzidas No espírito E é por isso que Ele vai parar Na casa de Labão Com um propósito E qual é o propósito É Deus pegando Um cara igual Ou pior E colocando Para ser um espelho Na vida dele E às vezes É exatamente assim Que Deus faz Deus pega Algumas pessoas E coloca Em alguns relacionamentos Para mostrar Para ele O que é A própria vida dele É tipo assim Era Jacó Dentro da casa de Labão Vendo Labão Enganando ele E ele Se chateando Com Labão E provavelmente Dentro dele Ele tipo Mas eu também engano Então sabe Tem pessoas Que Deus põe No nosso caminho Que não diz respeito A elas Diz respeito A nós Então tem algumas pessoas Que estão tipo assim Meu Deus Essa pessoa No meu caminho Essa pessoa X assim E tal E você está Achando Que o negócio De Deus É com a outra Pessoa Não O negócio De Deus É com você É comigo Então às vezes Ele pega Ele pega Pessoas Que carregam Aquelas mesmas Deficiências Que a gente Que a gente E coloca E coloca na nossa Frente Não para nos Mostrar Quem é Aquela pessoa Mas para que a gente Pelo menos Possa se ver Naquela pessoa E é por isso Que tem algumas pessoas Que você não pode tirar Até que Deus Transforme o seu coração Da sua vida Pergunta Que está ao teu lado Você já teve Algum labão Meu irmão Ah pastor Eu não suporto Esse emprego Eu não suporto Esse patrão Eu não suporto Essas pessoas Esse trabalho Eu não suporto Eu não suporto É É Deus querendo Tratar você Meu irmão É Deus querendo Arrancar de nós Uma sujeição Para que a gente Se submeta Os processos Das suas podagens É Deus nos levando A um lugar Aonde a gente Vai desenvolver Uma vida De quebrantamento Tem pessoas Que Deus põe Na nossa vida Que não tem Outro sentido A não ser Nos quebrantar É o teste De Deus Para saber O quanto O nosso coração Está quebrantado Porque Nós vamos ter que Nos banhar Às vezes Em alguns momentos De um coração Quebrantado Carregado de humildade Porque todas as vezes Que a gente Se submete Aos processos De quebrantamento Dos céus Deus ele vem Com novas ideias De frutificação Sobre nós Porém Quanto mais A gente resiste Aos processos De quebrantamentos Aos processos De podagens Menos ideia De frutificação A gente tem Porque são esses processos De quebrantamento Que significam Podas Espirituais Em nossa vida E são essas podas Que vai nos ajudar A dar mais fruto São essas podas Que vai nos ajudar A viver Uma vida De frutificação Em um nível Mais alto E é por isso Que agora Jacó Primeiro Ele pega Varas verdes Você sabe Que vara Na Bíblia Significa autoridade Sim Significa referência E é por isso Que eu não estou falando Nesta noite Para pessoas comuns Eu estou falando Para pessoas Que são referenciais Pessoas Que representam Talvez você diga Mas como que eu sou Um referencial Se eu não sou um pastor Mas você é um pai Como é que eu sou um referencial Se eu não sou Um ministro da música Mas você Na sua casa Exerce autoridade Sobre A sua esposa Sobre os seus filhos Esposa Mãe Então ninguém está livre De exercer Influência E autoridade Porque infelizmente A gente pensa Que a autoridade A gente só exerce Autoridade Se a gente tem O microfone Na mão No altar da igreja Não, na sua casa Você é uma referência Então essa Essa mensagem É para todos aqueles Que exercem Influência E autoridade Seja na igreja Ou seja Dentro da sua própria casa Seja no seu setor De trabalho Aonde você estiver Você é uma referência Então Jacó Ele começa a ensinar Um processo De como a gente Pode andar Em frutificação Ou em multiplicação Porque a gente Gosta do fato Saber Que as ovelhas Se multiplicavam E saiam listradas Mas a gente Não gosta De saber Qual foi O processo Nós somos Viciados Em resultados Finais Mas a gente Não tem a facilidade De descobrir Como que isso Chegou ali Quando você vê Uma pessoa Que Venceu na vida Que cresceu na vida Que prosperou na vida Tire os seus olhos Daquilo que ela Está vivendo agora E coloque o seu olhar Na história dela Como ela chegou ali Qual foi o caminho Que ela seguiu Para chegar ali Quais foram os passos Que eles deram Para chegar ali Saber a história Não é atrativo Para muitas pessoas Porque muitos desses Que chegaram Que produziram Que cresceram Que evoluíram Tem no seu currículo Às vezes Fracassos Rejeições Frustrações Decepções Perdas Só que as pessoas Querem saber Por que você É um cara De sucesso As pessoas Querem se aproximar Do cara De sucesso Da pessoa De sucesso Da pessoa Que está frutificando Da pessoa Que está dando resultado As pessoas Não querem se conectar Com a nossa história As pessoas Não querem se conectar Com o processo Que algumas pessoas Passaram E é por isso Que embora O resultado final São ovelhas Que se multiplicam Vamos dizer Jacó teve sucesso Jacó Ele venceu Porque ele chegou zerado Na casa de Labão Ele chegou pobre E ele sai rico Só que aí O que eu quero falar hoje Não é sobre o resultado final É sobre o processo E o processo Começa assim Tendo Jacó Tomado Varas Verdes Por que Ele não pegou Varas secas Por que Varas verdes Isso só tem Um sentido É porque As varas verdes Elas são Dobráveis Elas são Flexíveis E o que isso quer dizer Pastor Isso quer dizer Que se as varas Nos representam E se elas são verdes Porque são Dobráveis E flexíveis Isso só tem um sentido São pessoas Aconselháveis Pastoreáveis São pessoas São pessoas que Se sujeitam A um pastoreio Se sujeitam A Os conselheiros Se sujeitam A pessoas Que já passaram por ali E tem o que dizer Para elas E sabe qual é A coisa Mais triste Na vida De alguém Que você Está tentando Conduzir Quando você percebe Que há resistência São pessoas Secas Que não se dobram Que não se sujeitam Gente indisposta Gente que não está Querendo Passar pelo processo Da transformação E é por isso Que o princípio Em Jeremias 18 Da formação Do vaso Começa Com o amolecimento Do barro Não tem como Formarmos Um vaso novo Se o barro Não se sujeita A ser amolecido Tem gente Que está pedindo Deus me usa Como um vaso novo Me levanta Como um vaso novo Mas como o barro Não se sujeita A ser amolecido Como que ele vai fazer Um vaso De honra Um vaso novo Se o barro Não quer ser amolecido É por isso Que o fogo De Deus Ele tem um papel Só que A coisa mais importante É claro É o fogo De Deus Mas tem outras coisas Que envolvem O processo Porque o mesmo Fogo Que amolece O macarrão É o mesmo fogo Que endurece O ovo Então não é só Ter o fogo É a condição Que a gente se encontra Porque se o fogo De Deus vem E eu não tenho Uma disposição Para ser amolecido Por ele Eu vou me tornar Mais duro Do que eu já era Então o princípio Da formação Do vaso Passa pelo processo Do amolecimento Do barro É muito difícil É muito complicado Tem que pastorear Tem que orientar Quem não se rende Lucas 13, 7 Põe aqui Pelo que disse Ao viticultor Há 3 anos Venho procurar fruto Nesta figueira E não acho O que ele pediu O dono da vinha O dono do campo Pediu o que? Corta Para que esta Ainda Aliás Para que esta Para que está Ela ainda Para que está Ela ainda Ocupando Inutilmente A terra Ele está dizendo assim Se não está dando fruto Por que está Ocupando inutilmente O espaço? Tem que ser arrancado E colocar outra Para ver se dá fruto Agora veja Próximo Ele pode responder O agricultor Senhor Deixa aí Desse ano Até que o escável Ao redor dela Ele põe Estrume Se vier a dar fruto Bem Bem está Se não Mandarás Cortá-la Oito Põe oito Deixa aí Neste ano Até que o O que? Escável ao redor E lhe põe O que? Escute Ele está dizendo assim É verdade Não está dando fruto Não Mas vamos fazer Um teste Vamos fazer Mais uma tentativa Como? O que você pretende? É porque a gente Já tentou De tudo até agora Mas tem uma coisa Que a gente não tentou Vamos escavar As raízes Vamos escavar Ao redor Esse processo É de exposição Da raiz É um processo De que? Escute Sabe por que Tem muita gente Que não está frutificando? É porque Ainda não se dispôs A expor As suas raízes Ainda não abriu O seu coração Em um estado De quebrantamento Para expor As suas raízes Pastor O que é expor As raízes? É você mostrar A parte baixa Aquela que é Sempre coberta Aquela que está Sempre ali Coberta e protegida Tipo Isso aqui Ninguém sabe Isso aqui Ninguém vai saber Porque A facilidade Que a gente tem De se apresentar Para as pessoas Das raízes Para cima É muito fácil Tem folhas Tem ramos Mas não tem fruto E qual que é O propósito Que a gente Precisa ter na vida O texto que eu li No início De João 15 e 8 Glorificar a Deus E como é que a gente Glorifica a Deus? Dando Fruto Então se eu não Estou dando fruto O que esse agricultor Está tentando me revelar É o seguinte Talvez Precisa passar Algum agricultor Na sua vida Que escavaque Você ao redor Até que as raízes Apareçam Depois que as raízes Aparecerem Vamos colocar Estrume Sabe Sabe o que é Estrume? Essa é a palavra No latim Estrume Vem de Humus Na verdade Lá no nordeste Sabe como é que chama Estrume? Cocô de vaca É É o cocô da vaca Ele seca Depois que ele seca Tritura ele Fica um pó Pó de Cocô de vaca Aí vai naquilo Que está sendo plantado Escavaca pela raiz E põe ao redor Para quê? Para que ele receba O nutriente Agora escute Ele está dizendo assim Primeiro Uma disposição De deixar Se escavacado Pela raiz Segundo A humildade De receber Aquilo que parece ser Tão insignificante Tem que ter um banho De humildade É por isso que Primeiro Pedro 5,7 Põe aqui Primeiro Pedro 5,7 7 6 6 5 Rogo Igualmente aos jovens Sede o quê? Submissos aos que são mais velhos Outro sim No trato de uns com os outros Sigimos todos de quê? Humildade Porque Deus resiste A quem é soberbo Mas ele dá Graça Concede graça Aos Humildes Agora no No versículo 7 É aquele que ele diz Olha o 7 Lançando ele Sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem que cuidar De vós Próximo Sede sóbrios E vigilantes O diabo Vosso adversário Anda ao derredor Como um leão Que ruge Procurando Alguém para tragar Para devorar Qual que é o contexto Para ele falar Sobre isso Ele está falando Sobre humildade E soberba Então qual que é o ambiente Que o diabo está ao derredor Onde não existe A humildade Para se submeter Amém irmãos Então Quando ele diz assim Humilhai-vos Ele não está dizendo assim É quando vocês forem humilhados Humilhai-vos Aqui é uma ação Pessoal É você que se humilha Sou eu que me humilho Tem gente que acha Que quando está sendo humilhada É ali que Deus Vai exaltar ela Não Não é quando você Está sendo humilhada É quando você Se humilha Está aqui gente? Então Tem pessoas que tem facilidade De ser humilhada Mas não tem facilidade De se humilhar Você lembra de H? Sarai mandou ela embora Vai embora Leva esse menino Leva junto Sarai não Abrão né Mas quem pediu para Abrão Foi Sarai Vai leva o menino Ela foi expulsa de casa Digamos assim Ela foi despedida E aí quando ela está no deserto O anjo aparece para ela E diz assim Sarai o que você está fazendo aqui? Ela disse É porque Sarai Abrão Me expulsaram de casa Aí o anjo Olha para ela E diz assim Aham Pois volta lá O anjo Manda ela voltar É tipo assim Ela não já sofreu A humilhação De ser colocada Para fora? Porque não é ser humilhado É você ter que voltar Para você mesmo Se humilhar Amém irmãos? Que difícil né? Então quando o Jacó Ele pega várias verdes Ele está dizendo o seguinte Vai dar bom Mas tem que Tem que se dobrar Tem que se sujeitar Depois que ele pegou as varas verdes O que ele fez? Ele cortou Ele riscou as varas E removeu a casca Sabe que processo é esse? É o processo que A vara é verde Ela é dobrável Ela é sujeita Mas ainda tem um próximo passo Que é Remover a casca Quais são as cascas Que ainda estão em nós Que para ser gerado Um processo de frutificação Aconteça Que precisam ser retiradas de nós Quais são essas cascas? O que a gente tem ainda Que as nossas cascas encobrem? E essas cascas impedem De a vara Se tornar a referência necessária Para que haja uma multiplicação Uma frutificação Então O que Jacó está tentando mostrar para a gente É que essas varas Elas vão se tornar uma influência Mas não tem como se tornar uma influência Se não tirar a casca Sabe o que eu tenho percebido? É que tem muita gente Querendo influenciar A partir do que está fazendo Só que o que Jacó está tentando mostrar Que o que mais influencia Não é o que a gente faz É o que a gente está se tornando É no que eu estou me tornando Isso sim fala Ao coração das pessoas Isso sim toca na vida das pessoas São cascas Que a gente carrega E às vezes Essas cascas Elas servem só para proteger Onde doeu São cascas Que estão impedindo A gente frutificar Por isso o Senhor Às vezes nos chama Para encontros como esse Primeiro Ele passa o óleo E depois Ele vem nos corrigir Deus Ele é um Deus de amor Ele não está aqui para espancar ninguém Ele está aqui para nos Corrigir no curso Porque talvez você já se conformou Em frutificar só o que você já deu até agora Só que os céus quando olham para você Percebem que tem um potencial maior aí dentro Ele quer que você frutifique mais E por isso algumas cascas vão precisar sair Para haver uma frutificação maior Próximo passo Sabe o que Ele fez Depois de ter pego as varas verdes E riscado Cortado elas Tirado as cascas Colocou em um lugar estratégico Deixa eu profetizar sobre a sua vida Se Deus encontrar em você Sujeição Se Deus achar em você Disposição para tirar as cascas Se prepara Ele vai te colocar No lugar estratégico Prepare teu coração Aí Ele diz As varas são de álamo De plátano A minha pergunta É por que Ele não fez Com um tipo de vara só Se Ele ia fazer Um movimento só Por que não foi um tipo de vara só Será que faltou vara? Não, 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 não Não é porque faltou vara Sabe por que Ele pega Três tipos de varas? Porque Ele quer significar Que esse é um movimento Que Ele não faz com os iguais Deus não quer gerar um movimento De multiplicação e de crescimento E de frutificação com os iguais Deus quer fazer com os diferentes É por isso que A beleza do Evangelho Sabe qual é? Não é quando os enfermos São curados Não é quando o paralítico Volta a andar A beleza do Evangelho É conseguirmos Estar no mesmo lugar Com pessoas diferentes Indo para o mesmo lugar E isso dá certo Como é que a gente consegue dar certo? Sendo diferente No mesmo lugar Indo para o mesmo propósito Só com a vida do Evangelho O poder do Evangelho Quando chega Ele pega as pessoas Que não são iguais Põe no mesmo lugar Para cumprir o mesmo propósito E dar certo Então não está dizendo Vai ter um movimento De frutificação Nesse lugar Não, não Você não está entendendo Vai ter um movimento De frutificação Em você Na sua casa Nessa igreja Vai ter um movimento De frutificação maior Muitos outros frutos Vão acontecer Mas tem um processo Tem que ser dobrável Tem que tirar a casca Tem que estar Num lugar estratégico E tem que ser diferente Olha para o teu irmão E diga assim Nós temos que ser diferentes Irmãos Deixa eu te dar Uma palavra do céu Para a sua vida Não aceite A tua mente te enganar Achando que você Só vai se adequar Em alguns lugares Se você se tornar igual Prefira ser inadequado Mas seja você Não queira Acessar alguns lugares Tentando ser igual Ou parecido Com alguém Seja você Alô? Sabe por que eu vejo Muitas pessoas perdidas Dentro da igreja Uma das causas Sabe qual é? É que ela está tentando Ser igual Ela deixou de ser ela Para se adequar No ambiente Tentando ser igual Quando Deus Vem te visitar Ele quer achar você Não fake news Mas pastor Se eu for eu Eu não vou ser aceito Pouco importa Você vai ter A companhia do Espírito Santo Com uma pessoa legítima Deus quer que você Seja original Olha para o teu irmão E diga assim Seja original Original Seja original Vou te confessar uma coisa Isso eu não aprendi agora Eu aprendi muito cedo Não tente acessar lugares Deixando ser você Seja você Se tiver que aceitar Vai aceitar Do jeito que você é Aleluia Estou falando com gente Original Estou falando com gente original Aqui nessa noite É uma construção Gente E nessa construção Vai acontecer Com pessoas diferentes Tem gente aqui Que gosta de maçã Tem outros Que gosta de banana Tem outros Que odeia banana Tem outros Que odeia maçã Mas gosta de manga Meu irmão Se a gente se juntar Dá para fazer uma salada de fruta Que ninguém vai sentir Se é manga Se é banana Se é laranja Mas todo mundo Vai comer de tudo E vai dar muito certo Eu, você, nós Somos uma salada de fruta Amém irmãos? Qualquer coisa Se não ficar muito gostoso Põe um leite condensado em cima O Espírito Santo vem E a gente E dá tudo certo Quando você comer Você vai dizer Uau Nem senti o gosto da banana Que eu não gosto Você vai perceber Que vai ficar Bem gostoso Quando todo mundo for Quem é Seja você Seja autêntico Seja original Seja o verdadeiro você Não tenha vergonha De quem você é Não tenha Nem vergonha Nem medo De quem você é Ah, pastor Mas eu não estudei Pouco importa Talvez você Teve uma vida difícil Teve que trabalhar Teve que fazer Uma série de coisas Que não permitiu Você fazer Fazer uma faculdade Não permitiu Você ter Uma formação Sei lá Acadêmica Mas Você é importante Sem essa formação Amém irmãos? Tem gente que fica Cheio de medo Assim Porque Ai como é Eu não tenho isso Eu não sei falar aquilo Rapaz Sangue de Jesus Tem poder Só uma coisa Que eu detesto Na vida de uma pessoa Se eu detesto Imagina Deus Também não é obrigado A detestar Porque eu detesto É quando você percebe Que a pessoa Ela deixou de ser ela Para ser O meio Só para se sentir aceito Preste atenção nisso Cada um vai ser usado Na sua peculiaridade Deus vai te usar Como ele te fez Baixinho Careca Barrigudo Desdentado Deus vai te usar sim Alto Magro Parecendo um pau de selfie Deus vai te usar sim Fortinho Deus vai te usar Do jeito que você é Está vendo aí você? Deus vai te usar sim Amém irmãos? Eu quero te afirmar isso Com muita Veimência Deus vai te usar Como você é Jacó Ele gasta tempo Com essas varas Ou seja Ele investe tempo Com essas referências Foi o que Jesus fez Ele separou homens Para investir tempo Para enviá-los Para enviá-los Como referências Aqui está o processo Que está carregado De um propósito Aqui está um processo Que está carregado De uma missão Tudo que você está passando Tudo que você está vivendo É Deus tentando Te tornar uma referência Ele está te ensinando O processo Da submissão Ele está nos ensinando O processo De sermos riscados Até aparecer A brancura Até aparecer As raízes Ele está nos ensinando O caminho Da humildade Ele está nos ensinando O caminho Do local Estratégico Ele está nos ensinando A gente ser dobrável Pastoreável Ele está nos ensinando Essas coisas Para quê? Porque Ele tem uma missão Para mim E para você Ele não quer te usar De qualquer jeito Ele quer nos ensinar Tira a casca Tira a aparência Tira a capa Tira tudo aquilo Que você está colocando Como em forma De esconder Aquilo que você sente E acha que é vergonhoso Na sua vida Acha a referência Da tua vida Vai lá Expõe as raízes Põe extrume Tenha humildade Se dobra Seja pastoreável Seja conselhante Seja alguém Que recebe conselho Que recebe orientação E você vai ver Deus vai te colocar Em lugares estratégicos E vai te usar Do jeito que você é O que eu quero Que você saia daqui É com a compreensão De que você tem uma missão E a sua missão É dar mais fruto Não dá mais Para você Ser alguém Que só quer ser cuidado Chega a hora De você entender Que esse é o momento De a gente ser moldado Para ser usado Eu vou repetir Que você é Que você está aqui Talvez de outra cidade Deus vai te usar Mas o processo De ser cuidado Já passou Na vida de alguns Aqui Agora É ser tratado Moldado Para ser usado É muito importante Entender Essa estação Entenda Essa estação Na vida De algumas pessoas Aqui É que depois Da poda É que depois Da limpeza Vem a frutificação É tempo De você frutificar Chegou a hora Irmão Você não vai chegar Aqui agora Ai meu Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda Não Chegou a hora De você Ser a referência E aonde vão entrar Por essas portas Pela porta da sua casa A pessoa dizendo Eu preciso de ajuda E você vai ajudar Essas pessoas Chegou a hora De você frutificar A Bíblia diz Que o joio Aparece Quando Trigo Cresce E dá fruto Eu quero te trazer Uma advertência Quantos querem Essa advertência É muito bom Saber que é a hora De frutificar Mas eu quero Que você saiba De uma coisa Está lá em Mateus 13 24 Se eu não me engano Ou é 25 O reino dos céus É semelhante Um homem Que semeou A boa semente No seu campo Próximo Mas enquanto Os homens Dormiam Veio o inimigo E semeou O quem? O joio No meio do trigo E retirou-se Próximo Próximo E quando a erva O que? E o que? Quem que apareceu? Escute Esse é o tempo De frutificação Chegou a hora De você frutificar Você já foi Muito cuidado Você já foi Muito abraçado Sabe? Levado pra mesa Foi lapidado Foi colocado No seu coração Você chegou ferido Machucado Muitas pessoas Te ajudaram Só que agora Mudou a estação Agora qual que é Essa estação? É a estação De você Ser moldado Pra ser usado Pra você Dar mais fruto Mas eu quero Trazer uma advertência Se prepare Na hora em que você Começar a dar fruto Quem que vai aparecer? Quem que aparece? O joio Se prepare Na hora em que você Começar a frutificar Em que o joio Aparecer Lembre-se Do que eu vou te falar agora Não esmoreça Não esmoreça Não desista Por quê? Porque o joio Ele só aparece Não é Pro nosso mal O joio aparece Pra revelar Quem cresceu Quando o joio Desponta Na frutificação Do trigo Ele está Despontando Pra dizer Que o trigo Cresceu Então sabe Aqueles conflitos Aqueles confrontos Em que você Tem que lidar Com pessoas Que vem pra te afrontar Que vem pra te confrontar Ali é o joio Tentando Revelar pra você Uma coisa Você está Frutificando Você cresceu Então não esmoreça Se anime Pergunte aí Está sendo afrontado Se anime É porque você está Dando fruto É porque você está Frutificando É porque você Saiu do estado De inés Agora você começou A dar resultado Com frutos Pra Deus Você está Glorificando Ao pai E quando o teu fruto Glorifica o pai O joio vai tentar Fazer Com que você pare Com que você esmoreça Mas em nome de Jesus Eu declaro Sobre a sua vida Você vai frutificar Você vai dar muito fruto O pai vai ser glorificado Na sua vida E o joio Vai ser só pra apontar Que você cresceu Fica de pé Em nome de Jesus Obrigado Jesus Por essa noite Te damos graça O Senhor é bom Estamos aqui Pra nos dobrar Diante do Senhor Nos humilhar Diante do Senhor Estamos aqui Pra que o Senhor Tire as cascas Que ainda Impedem o nosso Avanço Em frutificação Vem Senhor E nos ajuda E nos ajuda Nesse processo Porque o desejo Do coração Do teu povo O nosso desejo O desejo Dessa igreja É glorificar o teu nome Dando frutos E mais 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 frutos Pra ti Em nome De Jesus Todos digam amém Aplauda o Senhor Nessa hora E Deus abençoe E Deus abençoe sua vida Segue a programação normal Sexta-feira culto de homens Sábado de jovens E domingo Culto Às oito e meia café Às nove e meia Aliás Às nove e meia reunião Aqui em cima Tá bom? Deus abençoe Vamos em paz Boa noite a todos Deus abençoe E menos de mim E menos de mim Que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele cresça